Foca na fofoca. Simara impediu seus parentes de entrar na sua mansão luxuosa. Se vocês gostam de notícias dos famosos, deixe seu like para não perder nada. E vamos à fofoca. Simara impediu a sua família de entrar no condomínio onde ela mora. Em São Paulo. A cantora parece estar com relação estremecida com toda a família, proibindo que a família a visitem. Como todos sabem, a cantora Simara separou da sua irmã Simone Mendes no ano passado. Mas parece que não é só com a irmã que ela está abrigada. Segundo a coluna Léo Dias, do Metrópolis, em agosto de 2022, a cantora sertaneja proibiu que os familiares entrassem na mansão onde ela mora, localizada em um condomínio de luxo em Alphaville, em São Paulo. A casa luxuosa de Simara está avaliada em quase 3 milhões. Simara teria proibido que a família a visitasse desde o dia da separação da dupla. E isso se estendia até para a própria mãe, Mara Mendes. Deixe aqui nos comentários qual a música que as coleguinhas cantavam que vocês mais gostavam. Obrigada pessoal, se inscreva no canal, apertem o sininho, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau!